Para capturar os ápidos, venha para a rota 10. Após isso, desurfe nesta água. Use repels, vai ser importante. A gente pode desviar deste NPC e chegamos no Power Plant. Então, ao entrar, faça exatamente esse mesmo caminho que fiz, para que possamos em breve encontrar os ápidos. E assim que vemos os ápidos, salve o jogo e então entre em batalha. Você pode deixar ele com pouca vida e usar várias Ultra Ball. Ou você pode simplesmente usar uma Master Ball. Ok, espero que tenha gostado do vídeo e que Deus te abençoe.